Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer essa bola decorada em crochê para pendurar na árvore de Natal e para decorar a nossa casa aí para essa data tão especial. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para fazer a nossa bola de Natal revestida em crochê, eu vou usar uma bola de isopor, você pode, essa aqui é um tamanho médio, mas você pode comprar aí, ela vem por numeração, a o tamanho que você queira mesmo, de acordo com a sua árvore, onde você vai decorar com as bolas. Vou precisar do fio Duna, brilho, ouro, eu escolhi aqui as cores, ó, esse bege bem clarinho, quase um branco, o verde e o vermelho que fica bem natalino. Vou usar também agulha para crochê número 2,5 e você encontra tantos acessórios como agulhas, pedrarias, botões, enfim, uma variedade de acessórios completa e os fios Duna, entre outros fios que você precisa para trabalhar aí as suas peças, na loja Mega Armarinho. O Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe aí na comodidade do seu lar. E para conhecer a loja, é só você clicar nesse link que está aparecendo aqui em cima no vídeo, onde você vai diretamente para a loja, conhece, aproveita para conferir as possibilidades de frete grátis, as promoções e as novidades que a loja recebe semanalmente. Bem, pessoal, agora que a gente já tem a nossa lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Iniciamos fazendo o anelzinho mágico, então rodo aqui pelo meu dedo, busco a laçada e fico com a argolinha. Posso até reduzir um pouco já, e vamos trabalhar seis pontos baixos. Inicio fazendo duas correntinhas, que eu já conto como o primeiro ponto, e trabalho até completar seis pontos altos, contando as correntinhas como um, então um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis, fecho o meu anelzinho, e vamos para a segunda carreira. A partir da segunda carreira, eu vou usar o marcador de pontos. Então, aqui, depois dos seis pontos baixos, eu venho no primeiro dos seis, e faço dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, eu não fecho a carreira, já vou diretamente em cima do primeiro ponto, e trabalho dois pontos baixos juntos no primeiro ponto da carreira. Agora, eu vou trabalhar dois baixos pra cada um dos seis que nós temos na carreira de base. Ficando no total, ao final dessa primeira carreira, com doze pontos baixos, até chegar novamente aqui no marcador. E o marcador de pontos é um acessório bem importante pra gente trabalhar aqui amigurumi, enfeites, enfim, tudo que você precise fazer contagem. É muito legal, porque ele auxilia bastante o nosso trabalho. E o Mega Armarinho também traz esse acessório pra vocês, pra que vocês possam aí ter mais tranquilidade na contagem dos pontos. Então, aqui, continuo até chegar ao final da carreira. Dois baixos pra cada ponto baixo da carreira de base. Cheguei aqui ao último pontinho. No primeiro ponto da próxima carreira, eu já trabalho dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Agora, eu vou subir o marcador pro primeiro dos dois da carreira seguinte, que é aqui os dois primeiros pontos dessa próxima carreira, que é a terceira carreira de base aqui da nossa bola de Natal. Então, agora, começo a trabalhar essa terceira carreira. Fiz dois pontos baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base, no segundo faço um ponto baixo sozinho. Próximo, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um baixo sozinho. E assim, nós vamos alternando ao longo de toda a carreira. Dois juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho, até completar toda a carreira. Carreira finalizada. Eu venho no primeiro ponto da carreira e já faço dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vou subir o meu marcador pro primeiro dos dois. E agora, trabalho um, dois baixos. No terceiro ponto, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Começo novamente. Um, dois baixos sozinhos. No terceiro ponto, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Mais uma carreira finalizada. Já fiz os dois baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Subo o meu marcador no primeiro dos dois e começo a trabalhar a próxima carreira. Fiz os dois juntos, agora eu faço um, dois, três sozinhos. No quarto ponto da carreira de base, dois baixos juntos. Um, dois, três baixos sozinhos. No quarto ponto da carreira de base, dois baixos juntos. E assim, trabalhamos até finalizar essa carreira. Já fiz os dois baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Mais uma vez, subo o marcador no primeiro dos dois. Agora, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro pontos baixos sozinhos. No quinto ponto, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E inicio tudo novamente. Quatro sozinhos. No quinto ponto, eu trabalho o aumento, fazendo dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos circular toda a carreira. Cheguei ao final de mais uma carreira, já fiz os dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Mudo meu marcador e nós vamos iniciar a última carreira dos aumentos. Ou seja, a última carreira que vamos colocar dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, eu já coloquei dois aqui no primeiro ponto e agora eu faço um, dois, três, quatro, cinco baixos sozinhos. No sexto, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vou circular toda a carreira. Quando eu finalizar a carreira, eu vou trabalhar logo após, dando continuidade, fazendo três carreiras, circulando toda a base, fazendo um baixo pra cada ponto da carreira de base. Ou seja, depois dessa última carreira de aumentos, vamos trabalhar três carreiras retas, que são carreiras sem aumentos, não colocando em nenhum dos pontos da carreira, dois juntos. Sempre um ponto baixo sozinho pra cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar essa de aumento e as três carreiras retas, eu volto pra trocarmos a cor do nosso fio. Cheguei ao final das carreiras retas, agora faço um ponto baixíssimo, já arrematei o meu fio aqui, já cortei o meu fio, e vou deixar ele aqui de ladinho pra arrematar por completo no final. Quando eu faço esse ponto baixíssimo, eu praticamente nivelo a carreira, porque a nossa carreira não tem começo nem final. Então, a gente só mata a cor fazendo um ponto baixíssimo pra que não fique divisão de cor. Agora, eu vou pegar a outra cor que você pode colocar aí ao seu gosto, um bege, um verde, um branco, pra dar um contraste aqui com a cor de base que eu escolhi, que é o vermelho. Bem aqui, eu já peguei a outra cor e já comecei a carreira, e vamos trabalhar agora quatro carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base, como vocês estão vendo aqui. Aqui, pra não dar divisão de cor de carreira, a gente pode já fazer as quatro carreiras, fechando no final com o baixíssimo, subindo as duas correntinhas, e iniciando novamente por quatro carreiras no total, até fazer essa faixa aqui, ó, formar essa faixa no centro da bola com as quatro carreiras finalizadas. Depois que eu finalizar essas quatro carreiras, volto pra concluir a nossa bola, formando a base até o fechamento por completo, já com a bolinha dentro, e fazendo o cordão pra que possamos pendurar a nossa bola. Finalizei as quatro carreiras, agora vamos voltar a trabalhar com a cor vermelha. Então, eu vou fazer três carreiras, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Então, venho e vamos trabalhando um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com aquela carreira que não tem começo nem fim. Então, aqui, quando eu chegar no último pontinho, eu já venho sobre esse ponto baixo, onde vou continuar a carreira em carreiras circulares até completar três carreiras. Cheguei no último pontinho, e como eu disse pra vocês, agora eu já faço um ponto em cima do primeiro ponto que nós fizemos na carreira de base. E agora, continuo circulando toda a carreira até completar três carreiras. Eu subo o marcador pra facilitar a minha contagem, pego aqui, ó, na carreirinha de base, pra ele não me atrapalhar na confecção das carreiras, e aqui eu conto três carreiras no total. Depois, eu volto pra já fecharmos a bolinha, porque nós vamos começar a reduzir, colocar a bola de isopor dentro, e a gente começa a redução até fechar por completo a nossa bola, depois fazer o cordão de pendurar e enfeitar. Após finalizar as três carreiras em ponto baixo, nós vamos começar agora as diminuições pra fechar por completo. Então, eu pego no próximo ponto, na laçada da frente, venho no ponto seguinte, e pego a laçada de trás. Fecho os dois juntos com um ponto baixo. Então, onde eu tinha dois pontos baixos, eu fiquei só com um. Daqui pra frente, essa carreira aí, a gente ainda pode trabalhar sem a bolinha dentro. Mas depois, a gente já tem que trabalhar com a bolinha dentro do espaço aqui de crochê. Por quê? Agora, vai fechando, e a gente tem que deixar a bolinha dentro já, porque senão, depois a gente não consegue colocar a bolinha novamente dentro, porque a abertura vai ficando a cada carreira um pouquinho menor. Então, essa aqui ainda nós vamos trabalhar com a bolinha fora, né, da capinha de crochê. Depois, a gente volta na próxima carreira pra começar a parte das diminuições, e a gente já tem que trabalhar dentro. É um pouquinho mais difícil pra trabalhar com ela ali, mas a gente acostuma também, e dá pra trabalhar tranquilo, porque são poucas carreiras. Aí, a gente trabalha um, dois, três, quatro pontos baixos. Pego na laçada da frente do ponto seguinte, no próximo, a laçada de trás. Fecho os dois juntos, diminuindo mais um ponto. E assim eu caminho, a cada quatro pontos baixos, nós trabalhamos uma diminuição ao longo de toda a carreira. Finalizei a carreira e já coloquei a bolinha dentro. Agora, eu trabalho uma diminuição. E faço um, dois, três pontos baixos. Faço, novamente, a diminuição. Então, agora, diminuindo a cada três pontos baixos, fazemos a diminuição no quarto e quinto ponto. Dessa forma, trabalhando em volta de toda a carreira. Mais uma carreira finalizada e olha como ele já vai se fechando. Agora, nós trabalhamos uma diminuição e faço um, dois pontos baixos. No terceiro e quarto ponto, já faço mais uma diminuição. Novamente, dois pontos baixos, no terceiro e quarto, faço a diminuição. Caminhando dessa forma, até finalizar a carreira. Carreira finalizada. Agora, vamos trabalhar nessa carreira, uma diminuição... E um ponto baixo. Faço uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, até chegar ao final da carreira. Bem, olha só, agora a bolinha quase se fechou por completo. Vou trabalhar mais uma carreirinha, fazendo uma diminuição, um ponto baixo. Uma diminuição, um ponto baixo. E volto já pra fecharmos já por completo e fazer o cordão de pendurar. Bem, aqui nós já tivemos o fechamento praticamente por completo. E vamos trabalhar agora o cordão de pendurar. Eu faço 30 correntinhas e volto pra fecharmos por completo e já arrematar o cordão. Finalizei as 30 correntes, volto na base da bola, passo em uma laçadinha do ponto, pulo um, passo lá no próximo. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, nós fechamos por completo e já temos o cordãozinho prontinho pra pendurar. Agora, eu vou só cortar o fio, arrematar, puxar o fiozinho por dentro, tirar o marcador e volto pra que possamos enfeitar a nossa bola. Para enfeitar a nossa bola, eu vou usar meia pérola, 6 a 8 milímetros, e vou usar pra colagem a cola universal da Círculo. E você encontra tanto a cola quanto a pérola ou meia pérola, como nós vamos usar, em todos os tamanhos e cores variadas no mega armarinho. Agora, é pra você conhecer a loja, como eu falei pra vocês lá no início, é só acessar o link que eu deixei no vídeo, ou ir direto pra página digitando no Google Mega Armarinho. Aqui, nós vamos iniciar a colagem vindo com a cola, pingo um pinguinho entre a parte vermelha e a parte bege e colo vindo com a basezinha chegando na parte bege. Depois, venho na próxima, logo do lado, pingo outro pinguinho de cola, venho com outra meia pérola e colo chegando também ali no bege. E dessa forma, eu faço toda a volta e depois na parte de baixo também. Então, fica um detalhe bem bonito e fácil de ser feito. É só ir colando as pérolas e a gente fica com uma bola super decorada. Eu vou fazer o meu aqui e volto pra mostrar já o trabalho por completo. Bem, pessoal, aqui eu já terminei a nossa bola, já esperei o tempo de secagem e essa eu decorei com as pérolas. Eu trouxe aqui outras sugestões pra vocês também, pra fazer só com o fio, trocando a cor, as bolas lisas como a vermelha e a bege, que o próprio Duna Brilho já deixa bem bonita, com um toque bem especial. Enfim, você pode decorar com botões, com strass, com fita. É usar a sua criatividade, né? Pontos de crochê diferentes pra fazer o meinho ou pra fazer um detalhe. Dá pra fazer muita coisa, decorar com laço em fita. Enfim, dá pra gente brincar mesmo, fica um trabalho bem gostoso, decorando a nossa casa pro Natal. Bem, pessoal, e dessa forma nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!